Salve, salve, galera! Olha nós aqui de novo. Pera aí, deixa só o Instagram entrar. Agora já entrou. Vamos lá, então. Ela vai a bomba giracigana. Bomba girassava. No alto, naquela campina. Eu vi uma linda cigana. Ela dança em volta da fonteira. Feliz com a sua caravana. Bomba girassava. Ela gira do mar. Seu ouro, veluz até o mar. Com seu cigarro e seu lenço da manhã. Ela trabalha com amor no coração. Tira a bomba, gira. Tira a sua saia. Levando todo o mal. Me impede que eu caia. Tira a bomba, tira. Tira a sua saia. Levando todo o mal. Me impede que eu caia. No alto, naquela campina. Eu vi uma linda cigana. Ela dança em volta da fonteira. Tira a bomba, gira. Feliz com a sua caravana. Com a gira. Ela gira no ar. Seu ouro, veluz até o mar. Com seu cigarro e seu lenço da manhã. Ela trabalha com amor no coração. Tira a bomba, gira. Tira a sua saia. Levando todo o mal. Me impede que eu caia. Gira a bomba, gira. Gira a sua saia. Levando todo o mal. Me impede que eu caia. Arapa a bomba, gira. Gira a sua saia. Boa, gira. Arapa. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Paulo Ludojero. E aqui eu te ajudo a entender a humana de forma descomplicada. Compramente, completamente descomplicada. E eu quero muito, quero muito agradecer. Sejam bem-vindos, alunos, a turma 2. Pomba, gira, cigana. A turma 2 do nosso curso MMF. Curso novo. Completamente remodelado. Completamente novo. Regravado. Todas as aulas regravadas. Regravadas. Ainda hoje, eu estava olhando. Nossa, está divino o curso. Está divino o curso. E as pessoas que já fizeram comigo, realmente estão gostando bastante. Eu estou muito feliz. Quero agradecer também a turma 1. A turma do seu Exu Sete Caveiras. Que eu formei ali. Exu Sete Caveiras e turma 2, Pomba, gira, cigana. Que realmente detonaram. Nossa, eles assistiram a aula uma atrás da outra. Estão assistindo. Estão assistindo. E sabe o que foi mais legal? Na nossa aula ao vivo. Quando nós fizemos aula ao vivo, deu para sentir a alegria de todos. Que realmente conseguiram se conectar melhor com a sua entidade. Conseguiram desenvolver melhor a sua mediunidade. Eles buscaram a conexão com um fácil entendimento sobre a Umbanda e sobre a sua própria mediunidade. E por isso, o tema de hoje é mediunidade. Vamos lá, então. O que é mediunidade? O que é mediunidade? Mediunidade é o que diz respeito ao médium. Então, ou seja, mediunidade são dons que você tem que facilita o médium a interagir, a se integrar com a espiritualidade. Mediunidade é o meio onde o médium consegue se comunicar com a espiritualidade. Ou seja, ser médium é ser mediador. Quem tem mediunidade, usa dos meios que ele tem na sua mediunidade para se comunicar com a espiritualidade. É isso que é ser médium. É isso que é ter mediunidade. Existem diversos tipos de mediunidade. Diversos tipos. Quais os tipos de mediunidade que existem? E eu não vou ser leviano para vocês aqui e dizer que um médium possui todos os dons mediúnicos. Eu não vou ser leviano. Porque não. Cada médium tem o seu grau mediúnico. Agora, eu também seria leviano se eu não falasse que você precisa despertar essa mediunidade em você e, de repente, com um passo a passo, com um modo descomplicado, como nós damos no nosso curso, no nosso MMF, ajudar você a se conectar melhor com a sua própria mediunidade e desenvolver novas faculdades mediúnicas. E essas novas faculdades mediúnicas vão te auxiliar no seu dia a dia. E eu tenho uma coisa muito legal para falar sobre você, para falar para vocês com o que aconteceu comigo. Mas antes eu quero citar para vocês alguns dons, alguns tipos de mediunidade. Nós temos a mais comum de todas as mediunidades que existem, nós temos a mais comum, que é a sensibilidade. Quando você entra num local e você sente um arrepio aqui atrás, você começa a bocejar e não é de sono, porque você dormiu muito bem, você estava bem, você só entrou no lugar e começou a bocejar. É a sensibilidade, você está sentindo as energias do local e a sua mediunidade está te informando. O local está carregado, tome cuidado. O que você está sentindo é fraqueza, você está sentindo, você está bocejando, você está... Você está assim e é isso que acontece. Se fosse o contrário, você sentiria uma felicidade, você sentiria até o seu coração bater até mais forte, pulsar. Nossa, que legal que está aqui dentro. Era isso que você ia sentir. Você ia sentir paz de espírito. Você ia sentir paz. Quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de diversos tipos de mediunidade. E essa é o mais comum, a sensibilidade. Mesmo que você nunca tenha se atido ao detalhe de que isso era um sinal da sua mediunidade. Agora você já sabe. Foi um sinal da sua mediunidade. Foi um sinal que a espiritualidade te acompanha e sempre vai te acompanhar. Tenha certeza disso. Posso ter mais de um tipo de mediunidade? Sim. Ah, peraí, deixa eu citar mais uma. Eu citei a sensibilidade. Mas tem a que todo mundo conhece, que é a incorporação. Tem a clarividência e entre outras, muitas outras. Pronto. A questão é, posso ter mais de um tipo de mediunidade? Você já tem a sensibilidade. Você já sente. Você pode ser, de repente, um médium incorporante. Você pode ser, por exemplo, um médium psicógrafo. Você pode ser um médium vidente, um médium ouvinte. Você pode ser um médium... Eu ia falar, eu não ia dizer, mas vou falar. Você pode ser um médium que você consegue enxergar a energia de uma casa e a energia de uma pessoa. Você não vê espíritos, mas você enxerga a energia da pessoa. Você consegue ver se ela está bem ou não. Dá para fazer isso. Dá para sentir isso. Você desenvolver nas suas faculdades mediúnicas. E dá para você sentir até o local. Basta você aprender. Corretamente. Corretamente. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. No ano de 2018 para 2019, eu... Gente, eu estava... Estava mal. Sabe? Mal que eu digo, é assim, financeiramente. A empresa que eu estava trabalhando estava praticamente falida. Eu trabalho com tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia. E estava praticamente falida. Daí não tinha recursos. E eu comecei... Eu já fazia antes já. Mas eu fazia como forma de completar renda. E eu comecei a dirigir. A ser motorista de aplicativo. Motorista da Uber. Eu comecei a fazer isso. E o meu carro estava velho. Ele não podia mais ser... Mais dirigir em São Paulo. Não podia mais. Sabe? Eu estava ali. Sabendo que estava chegando o dia 31 de dezembro. E que eu não podia mais... Mais dirigir. Em São Paulo. Tinha que ir para o grande ABC. Para ainda tentar dirigir mais um ano. Para depois conseguir trocar de carro. Foi uma fase muito difícil. Eu acordava cedo. Chegava tarde em casa. Ainda ia dar aula. Ia fazer gira. Ia no terreiro de manhinha. E tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Assim. Eu nunca... Eu nunca reclamei com a espiritualidade. Eu nunca disse... A culpa... Os guias não me ajudam. Os guias não fazem isso comigo. Eu nunca disse isso. Mas eu busquei uma orientação. Eu busquei. Ou o seu fresta certeiro. Ou o pai Manuel. Estou precisando de ajuda. E no ano de 2019. Quando chegou no dia 31 de dezembro. Aliás, minto. Foi desculpa. No ano de 2018. 2018. Me perdoem. 2019 foi. E depois foi a pandemia. Foi isso. No ano de 2018. Eu estava muito... Muito triste. E quando chegou no 31 de dezembro. O que aconteceu? Eu cheguei em casa. Eu fui trabalhar. Cheguei em casa. Sentei. Comecei a chorar. A minha esposa viu que eu estava chorando. Ela sabia o porquê. Meu filho perguntou o que aconteceu ao pai. E eu estava ali. Chorando. E todo dia 31 de dezembro. O Exu que me assiste. O senhor Arsete Caveiras. Ele pede para que eu vá ao cemitério. Levar uma oferenda para ele. E eu sempre fui. Sempre fui. Só que nesse dia 31 eu não queria ir. Mas não porque eu estava culpando o Exu. Eu estava... Estava triste mesmo. Falei, pô, a partir de segunda-feira... A partir de segunda-feira... Não, a partir do dia 2 eu não consigo mais dirigir em São Paulo. Vou ter que ir até o grande ABC. Começar a dirigir por lá. Com certeza a receita vai cair mais ainda. E o que estava difícil vai ficar mais difícil ainda. Eu estava pensando nisso. Aí eu sentei em casa. Estava chorando ali. Chorando minhas mágoas e tal. Aí eu escutei seus sete caveiras chegando. Tá, o que aconteceu? Bravo. Olha o seu Exu. Estou aqui. Meu carro. Não vou dirigir mais. Isso e aquilo. Estou chorando aqui as pitangas. Chorei minhas pitangas para ele. Chorei minhas pitangas. E eu esperava um acalanto dele. Eu esperava. Calma, meu filho. Calma, meu médico. Calma, meu menino. Eu vou te ajudar. Eu esperava isso dele. A resposta foi. Tá. Então levanta. Vai fazer minha oferenda logo. Caraca, Exu. Estou aqui chorando minhas pitangas. E você me fala. Vai fazer minha oferenda? Estou te esperando lá. Nossa, fiquei revoltado, gente. Não vou mentir, não. Eu chorei minhas pitangas para o Exu. E o Exu me dá uma dessa. Mas fui lá. Obedeci. Fui lá. Obedeci o Exu. Peguei a minha oferenda. Fui com a minha esposa. Fui com o meu filho. Fui com a Cátia e o Renan. Fomos no cemitério. Fizemos a oferenda. Agradeci a ele por tudo que ele tinha feito por mim durante o ano. Pedi pelo ano que estava se entrando já. Pedi. Mas agradeci. Pedi por todos os filhos de santos da casa. E pedi por todos os filhos de santos da nossa corrente. Chegando em casa. Eu... Eu já tinha, anteriormente, já psicografado algumas mensagens. Mas era texto, era mensagem. Eu ouvia o texto, ouvia, psicografava. Nunca a pessoa passou pela minha mente que ia acontecer o que aconteceu. Eu psicografava uma mensagenzinha ali que eu falava, ah, intuição. E escrevendo a mensagenzinha ali. A mensagenzinha não, uma mensagenzona, né? Mas era uma mensagem só. Eram poucas linhas. Aí eu comecei a me sentir mal. Eu falei, nossa, que coisa. Aí ele chegou perto. Você está me ouvindo? Fatoixo. Meu amigo está aqui. Meu amigo da espiritualidade está aqui. Ele mexe com esses negócios de psicografia. Eu não aguento ficar falando na sua cabeça e você ficar perguntando toda hora se está certo ou se está errado. Ele mexe com isso. E ele vai te ajudar. Ele vai contar toda a minha história para você. Que eu já tenho permissão de lançar. Já tenho permissão de falar. E você vai mostrar para todo mundo a minha história. E muitos serão tocados pela minha história. Muitos vão sentir a minha dor. E aqueles que sentirem a minha dor me conheceram em outras vidas e no mundo da espiritualidade. Eu não posso comprar para você um carro novo. Mas eu posso te ajudar. A minha história vai te ajudar a trocar de carro. Ele se afastou. E aí esse outro espírito se aproximou de mim. Me chamam de viking. Você também continuará me chamando de viking. Mas o seu nome, viking. Não preciso ter nomes. Basta me chamar de viking. Sim, senhor. Sua mão. Preparei a mão. E saiu esse livro aqui. Guardião e Chusete Cadeiras. Isso eu comecei a psicografar no dia 31 de dezembro de 2018. Foi a minha primeira experiência com psicografia mesmo. Depois disso, o livro foi em dois meses, em um mês, um mês e meio, eu tinha terminado de psicografar. Em três meses, eu estava na editora. Em quatro meses, eu tinha lançado o livro. E praticamente em novembro de 2020, eu estava trocando de carro. Em menos de um ano, eu consegui, eu consegui trabalhar do jeito que eu queria. E a minha mediunidade despertou esta faculdade mediúnica no momento que eu mais precisava. E aí você pode me perguntar, só pode acontecer isso no momento mais que a gente precisa? Eu espero que não. Que não. Pode acontecer se você tiver a paciência e buscar o entendimento, buscar o ensinamento, o passo a passo. Para que você possa entender a sua mediunidade de modo descomplicado, de modo brando. Você possa se conectar com a sua espiritualidade. Buscar uma conexão melhor do que você já tem hoje. Muito melhor. E desde então, depois veio este livro aqui, ó. Orações Umbandistas, que esgotou, gente. Acho que é a terceira vez que esgota já. Este livro aqui tem diversas orações, diversas. E foi incrível. Eu sentava e começava a vir as orações escrevendo e copiava. E eu tinha um certo... Eu era péssimo para escrever as orações. E sou péssimo até hoje para escrever as orações. Aí o que eu começava a fazer? Eu gravava as orações. Eu gravava. Eu gravava no celular. Amém. E depois eu transcrevia para ser o livro. Depois desse primeiro este, depois este. Depois desses dois livros, eu já terminei de psicografar um outro livro. Está em vias de negociação, de contrato, tudo com a editora. Ver com a editora a melhor data para lançamento. E eu confesso para vocês que em muitas páginas desse novo livro, eu chorei rios. Rios de choro. Rios. Rios de choro. E tenho certeza que vai ajudar muito de vocês esse próximo livro. A entender melhor a espiritualidade e a se conectar melhor com a espiritualidade. Comigo aconteceu, olha que eu tenho mais de 50 anos de Umbanda. Comigo aconteceu despertar de vez a psicografia alguns anos atrás. Mas talvez se eu tivesse tido lá atrás a paciência, o ensinamento, o passo a passo correto, eu teria psicografado talvez antes. Mas eu acredito muito na espiritualidade que acontece muito na hora que tem que acontecer. Nunca acontece antes, nunca acontece depois. Nunca, 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 nunca. Me emociona. Será que todas as pessoas possuem mediunidade? Mediunidade sim. Mas graus mediúnicos, nós precisamos buscar essa conexão. Precisamos buscar esse desenvolvimento. E como que eu busco esse desenvolvimento? Como é que eu busco essa conexão? Eu confesso para vocês, eu vou ser até vaiduso aqui agora. Você vaiduso. Você mesmo vaiduso. Eu não sou assim não. As pessoas me conhecem e sabem que eu não sou assim não. Eu não sou assim não. Mas nesse curso que eu estou dando agora, novo, agora, o MMF, eu lido muito com os três lados da criação. É um curso novo. Eu lido muito com a parte da conexão espiritual. Porque da mesma forma que eu fui ajudado, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar. A vivência do terreiro é importante? É demais. Eu não troco a vivência do terreiro por curso nenhum. Mas o curso, você estudando, tendo um passo a passo, te ajuda demais a vivenciar com mais fé, a vivenciar com mais amor, a vivenciar com mais luz no seu caminhar. A minha mãe de santo, a minha manhinha, tem mais de 75 anos de idade e tem mais de 60 anos de incorporação. E a minha manhinha vira e mexe, ela escuta uma aula minha, vem assistir uma palestra minha, participa da minha live. Ela já fez live comigo, diversas lives comigo. E nesse livro de orações aqui, foi ela que fez o prefácio do livro. Ela fala do poder que existe da conexão com a espiritualidade e do poder da oração. E ainda hoje, eu estava assistindo um vídeo no Instagram, estava ali mexendo no Instagram, eu não terminei de ver o vídeo, eu gostaria muito de ter terminado, depois eu perdi o vídeo. Preciso ver se eu acho de novo. Tinha um médico que estava dizendo, um médico, um terapeuta, não me lembro agora, estava dizendo que o lóbulo frontal ajuda na recuperação quando a pessoa faz uma oração bem conectada, bem integrada à espiritualidade, e não aquela oração desesperada. E esse livro aqui, ajuda você a fazer diversas orações. Uma pena que esgotou, mas em dez dias está comigo. Em dez dias já está comigo, que eu já pedi, a menina já falou, já estou te mandando. Em dez dias está comigo, e eu vou colocar à disposição de todos vocês novamente, esse livro. Todos possuem mediunidade, mas você precisa aprender a lidar com ela. Você, meu irmão, pode estar aí agora que está me assistindo, pode estar me perguntando assim, minha mediunidade está aflorada. O que eu posso fazer? Primeiro, eu estou sendo sincero, você precisa buscar um conhecimento, precisa buscar um entendimento da sua mediunidade. Você precisa estudar a sua mediunidade, mas lidar com o desenvolvimento mediúnico da sua mediunidade, eu falo para você, procure um terreiro de umbanda, que ali você vai desenvolver, incorporar melhor, incorporar dentro do terreiro é a melhor coisa. Mas, o estudo vai te ajudar a entender melhor a sua mediunidade, vai te ensinar a se conectar melhor, como é que funciona o acoplamento áurico, como é que funciona toda essa parte da mediunidade. Mas tem pessoas também que podem estar falando assim, eu não quero mais ser médium, pai Paulo, eu já tive diversos, diversas tristezas da minha vida. E o que é pior, tive diversas decepções da minha vida com pessoas que só queriam meu dinheiro, pessoas que só queriam a minha capacidade de realizar algo material, nem espiritual, e acabou confundindo espiritualidade com material, e eu estou decepcionado. eu não quero mais ser médium, só tive problemas com a minha mediunidade, inclusive familiares, tive problemas. Posso me livrar da minha mediunidade? Essa seria a pergunta, né? Não, você não pode se livrar da sua mediunidade. A mediunidade é sua, foi Deus que te deu, você não pode se livrar, eu simplesmente não quero mais a minha mediunidade. No entanto, você tem o livre-arbítrio de poder, caminhado ou não, e o livre-arbítrio que te deu foi Deus, se foi Deus que te deu o livre-arbítrio, nenhuma entidade de luz pode chegar para você, se você não ficar trabalhando no terreiro, você vai perder tudo. Ninguém vai te falar isso. Entidade de luz, não. O que fala é o médium que está mistificando e o que fala é o quiumba que está lá sugando você. Isso tem de monte por aí. Isso tem de monte. E tem aqueles ainda que incentivam a fazer coisas erradas só em prol do benefício próprio. Isso existe também. Isso existe também, gente. Agora, vamos entender. Você se decepcionou com pessoas, não com a sua mediunidade. se você se decepcionou com pessoas, tá, ok, vamos estudar então, vamos entender melhor a sua mediunidade e, de repente, fazer uma conexão espiritual com a sua espiritualidade dentro da sua casa. Eu não estou dizendo incorporar, não é isso que eu estou dizendo, mas ter uma conexão espiritual dentro da sua casa com a sua própria espiritualidade. O fato de fazer uma oração para o anjo já é algo divino. Já é algo espiritual e que vai ajudar demais na sua mediunidade. O fato de você escolher, saber escolher quais são as ervas corretas vai auxiliar a sua mediunidade, você vai te ensinar a descarregar, você vai se descarregar, você vai melhorar a sua percepção à sua volta através do conhecimento das ervas. Tá, você está falando de ervas, onde eu posso aprender isso? Ó, no MMF eu tenho um módulo só de ervas, completamente regravado, regravado, novo e com novas dicas. óbvio, né? Óbvio. Não adianta fazer um curso novo com todas as aulas antigas, né? Não. É um curso novo com aulas novas, regravado e dicas novas. Óbvio. Óbvio. E nós temos esse módulo que ensina, que ensinamos tudo. Agora, aqui também no YouTube eu já falei de ervas, eu tive um vídeo só de ervas, falei do poder das ervas. Eu tenho, mas coloque como prioridade algumas coisas na sua vida. E quais seriam as prioridades que eu tenho que colocar na minha vida? Primeiro, eu coloco como prioridade o meu bem-estar e o bem-estar da minha família. Primeiro, não é nem a religião, eu coloco o meu bem-estar e o bem-estar da minha família. Segundo, o bem-estar meu e da minha família e da minha religião, através da religiosidade. e terceiro, o bem-estar meu, da minha família, da minha religião e praticar a minha religião. As minhas prioridades são essas. E tudo que eu faço é para melhorar o meu bem-estar e procurar a minha condição dentro da religião. Então, pensa no seguinte, se você vem sofrendo até hoje com com diversos ensinamentos onde não existe conexão, onde não existe uma coisa escalonada, você vem sofrendo com promessas vazias, que você não tem suporte, então eu estou te falando, te dou a minha palavra. Aliás, tem até pessoas aqui hoje que já estão estudando comigo e já estudaram comigo. Eu vou pedir para que vocês deem o depoimento. Até mesmo fora do curso eu já dei suporte para todo mundo. Eu nunca neguei uma informação a ninguém. Então, agora, gente, bora estudar. Existem algumas pessoas que têm umas dúvidas bem esquisitas, ou porque foram ameaçadas de alguma coisa. olha essa dúvida que colocaram para mim outro dia. Se eu não desenvolver a minha mediunidade, pai Paulo, a minha vida vai andar para trás, um dos meus parentes pode morrer, eu posso morrer, os meus animaizinhos, os meus pets podem morrer se eu não desenvolver a minha mediunidade? Gente, eu acho isso horrível, uma pessoa que faz esse tipo de coisa e ameaça até as pessoas com doutrina do medo. Você tem que entender uma única coisa. Você tem o livre-arbítrio e o livre-arbítrio que a gente deu foi Deus. É você que escolhe se você vai desenvolver a sua mediunidade ou não. No entanto, você tem que ter ciência. Eu já falei minutos atrás, todo mundo é médium. e se todo mundo é médium, um grau ou outro grau, dependendo do grau, você é médium. E se você é médium, você precisa descarregar as energias que você pega na rua. Se você aprender a se descarregar através dos banhos de hélibas, através de firmezas com anjo de guarda, se desconectar, através do poder da oração, através do poder da oração de um dos lados da criação, que eu não vou falar. eu não vou falar. De um dos lados da criação, você aprender a se conectar com esse lado da criação, você não é obrigado a desenvolver a sua mediunidade. Mas você precisa entender. Uma outra pergunta que me fizeram, é umas perguntas que eu vou anotando, aí eu deixo até aqui para eu ler as perguntas. Meus guias me ajudam a entender a minha mediunidade? Olha, eles não vão te falar o que é acoplamento áurico, eles não vão te falar o que é chakras, eles não vão te falar como é que se processa o mecanismo da mediunidade. Eles não vão te falar. Mas se você aprender a ter uma conexão espiritual com eles, eles vão te ajudar a ter, com certeza, uma vida melhor. E como é que eu me conecto? Você tem que seguir um passo a passo, um passo de cada vez. Não adianta eu falar aqui agora sobre como se conectar com os seus guias se você não entende nada do que é mediunidade ainda. Eu estou falando sobre mediunidade. Como usar a minha... Outra pergunta. Como usar a minha mediunidade para ajudar o próximo? Olha, eu tenho duas pessoas que fazem um projeto social que são maravilhosos. Uma é o Tusco, o projeto Tusco na rua, que eu estou fazendo campanha no meu terreiro para ajudar eles. E outra é a minha irmã, Sueli Cancela, a mãe Sueli Cancela, que é lá da Zona Norte de São Paulo. Ela faz um trabalho social maravilhoso. Ela leva quentinhas para os moradores de rua. O Tusco leva quentinhas para os moradores de rua. Montam cestas básicas, cadastram famílias, tem um projeto Vive em Ser também do pai Luiz Renato, que faz ele entregas de leite, entrega de leite, entrega de cestas básicas e tudo mais que você possa imaginar. Mediunidade, gente. Ajudar o próximo não significa que você tem que incorporar. Não significa que você tem que estar num terreiro incorporado para ajudar o próximo. Ajudar o próximo, o simples fato de você dar o seu ouvido para a pessoa poder desabafar, isso já é ajudar o próximo. Ajudar o próximo vai muito além de incorporar. Então, para de frescura, para de pensar que só incorporando é que você ajuda o próximo, que não é não. Porque quem ajuda o próximo incorporado é o guia, não é você. Você está praticando a sua religião, você está praticando a sua religiosidade. religiosidade. Incorporando. Você está se beneficendo dos ensinamentos do guia. Ajudar o próximo, quem está ajudando é o guia. E você ajuda o próximo de N situações. Inclusive, quando você chega no terreiro, quando você soma na corrente mediúnica, onde você é mais um e não é o único, você está ajudando o próximo. Você está ajudando a sua corrente, ajudando o seu terreiro. Só o fato de você não querer ser o único e ser mais um já te ajuda demais. Nossa! Parece que alguém me falou aqui. Parece que alguém encostou aqui para falar desse jeito aí. Passo mal quando estou no meio de muita gente. Eu passo mal quando estou no meio de muita gente. Disseram que sou médium, esponja. O que é isso? Olha, o médium, esponja é o adjetivo que dão para pessoas que absorvem, absorvem muita energia negativa de qualquer ambiente. Mas não é só quando tem muita gente, não. O médium que absorve energia, ele absorve em qualquer lugar. Não é só em lugar que tem muita gente. Ele absorve até a energia da casa, ele absorve até a energia das plantas, que as plantas se doam para a gente. Eu falei isso na nossa live do Poder das Ervas, que está exclusivo para os membros do YouTube. Na íntegra lá. Eu falei isso, que as plantas se doam para nós. Ele absorve até inclusive das plantas. Então não é só quando está no meio de muita gente. Eu acho engraçado isso, as pessoas falam que eu não posso ir no terreiro, não posso ir na assistência, não posso ir no evento porque eu sou média esponja. Eu absorvo tudo. Mas na balada vai. Na roda de samba vai. Mandar um recado para um amigo meu aqui que toca no grupo de samba. Você que toca no grupo de samba, meu amigo, você sabe que é você. Quando você está lá e o público lá começa a exigir demais, você absorve a insatisfação do público? Claro que não. Ele tem que rebater isso e devolver em harmonia, devolver em paz e devolver em alegria. Existe aquele médium que na realidade não tem o controle da sua mediunidade. e tudo ele sente. Aí sim eu te falo. Ele precisa se cuidar. Precisa ter o passo a passo. Precisa entender melhor a sua mediunidade. Entender melhor a sua capacidade de se conectar com os guias. Aprender a se conectar com os guias. Aprender a se conectar a ter uma conexão melhor com os guias. É isso que ele precisa. e de preferência vivenciar a sua religião se você é umbandista dentro de um terreiro de umbanda. Vai, Paulo, eu não quero participar de terreiro nenhum. Não quero. Eu já tive diversas decepções. Você se decepcionou com homens, com pessoas, não com umbanda. e você não precisa de terreiro para ser umbandista. Então, aí sim, eu te aconselho fortemente. Faça o nosso curso do nosso MMF. Quero conversar com o meu guia. Se eu for estudar a mediunidade, isso me ajuda? Ajuda. Ajuda sim a entender melhor as mensagens. Ajuda sim a entender melhor a conexão com a espiritualidade. ajuda a você entender como é que funcionam as mensagens, como é que funciona uma firmeza, como é que funciona tudo. Como é que funciona tudo. Então, eu falo para vocês. Eu falo. O estudo é libertador, mas eu não posso te prometer que eu vou, por exemplo, fazer você virar vidente, fazer você incorporar, fazer você ouvir, fazer você virar psicógrafo. Eu não posso prometer isso. Eu seria aliviano se eu fizesse isso. Mas que eu vou ajudar você a entender melhor a espiritualidade. Isso eu vou. Bora lá! Vamos responder as perguntas. Acho que eu já falei demais hoje, gente. Daqui a pouco a dona da pensão vai chegar em casa e eu nem fiz o arroz ainda. Deixa eu ver aqui. Francisco, boa noite para todos. Vamos salvar um bando. Leny, minha filha de santo. Deus te abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. Patrícia Miura. Ah, Patrícia Miura já estudou comigo teologia de um bando. Já estudou comigo N cursos que eu dou aqui em casa. Ela já estudou comigo. Ela é minha filha de santo. E está fazendo agora o o o o o o MMF. Eu vou te pedir, filha, dá um depoimento do MMF aí, do nosso curso Método Me Fundamenta. O que você está o que você está sentindo? Dá um depoimento para mim aí, filha. Juliana Gonçalves. Boa noite. Deus te abençoe hoje e sempre. Lucas Paiva. Axé, irmão. Boa noite. Mayra Fonseca de Souza. Boa noite. Tudo bom, Mayra? Pretinzaías. Acho que é isso. Pretinzaías. Boa noite. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Mara Busse, da Falange dos Busse. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Mara, você está acompanhando o Adilson nas aulas também ou o Adilson não está deixando você assistir? Me conta, me conta, Mara. E a Mader Busse, como é que está? Está ali? Está tudo bem? Boa noite. Eu estou aprendendo muito. Obrigado. Francisco Evandro Silva Santos. Gratidão. Gratidão. Maria Tereza da Fonseca. Boa noite. Jane Alves. Boa noite. Dona Sueli Cancela. Boa noite. Deus os abençoe hoje e sempre. Eu falei da senhora agora há pouco aqui. Não sei se a senhora ouviu. Eu falei da senhora agora há pouco. Silvia Lemos. Boa noite a todos, Silvia. Super SUS. Boa noite, pai. Como o senhor descobriu psicografia? Como foi a experiência? Cara, eu contei isso. Eu não estava... Eu contei. Mas agora foi uma história... Foi uma história grande. Não vou dar para contar aqui agora, não. Mas eu contei. Silvia Lemos, só escutando. Cheguei agora. Ele chegou depois, então. Eu tenho um livro de oração. Está gostando, Sônia? Ele explicou. Ainda agora... Ainda agora. Volta um pouco o vídeo, irmão. Aí, olha. Mauro Godói. Boa noite, sua bênção. Eu gostaria de saber uma opinião. E não estou conseguindo desenvolver. Gostaria de saber como saber se a mediunidade está bloqueada. Pois nem as vibrações eu não sinto. Irmão, pode ser N situações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler. Boa noite, sua bênção. Deus abençoe hoje e sempre. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu não estou conseguindo desenvolver. Gostaria de saber como saber se a mediunidade está bloqueada. Pois nem as vibrações eu não sinto. Irmão, pode ser N situações quando a gente não sente as vibrações dos guias. Pode ser N situações. Entre as situações que eu posso citar, por exemplo, é a falta de um preceito detalhado. De um preceito maior para que você possa sentir as vibrações. A outra coisa é você não consegue se conectar na gira porque você passou um dia completamente atribulado. E aí existe uma forma de você se conectar minutos e meia hora antes para você se conectar e se libertar daquilo que você estava. Uma outra coisa que pode ser que você não sinta as vibrações, pode ser que você esteja passando por um processo emocional já há algum tempo. E esse processo emocional tem que ser tratado primeiro para depois vamos desenvolver. Vamos falar da sua mediunidade, vamos desenvolver. Não queira pular ou passar o carro na frente dos bois. Primeiro resolva a sua situação emocional, a sua situação racional, para que você possa ter uma melhor conectividade, uma melhor sensação com os guias. Eu falo de coração, irmão. Eu sou médium umbandista de incorporação há mais de 40 anos. Há mais de 35 anos. Há mais de 30 anos eu sou. Com certeza há mais de 30 anos eu sou médium de incorporação. Que esse ano eu completo 30 anos de coroação, então é isso mesmo. Mais de 30 anos eu sou médium de incorporação. E tem dias que eu não estou bem. Na terça-feira eu tive uma aula do nosso grupo de sacerdócio presencial. Eu pedi para minha esposa manifestar primeiro para que eu pudesse me descarregar. E olha que eu sou um médium talimbado. Pelo menos assim eu me considero. Eu sou um médium experiente. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que fogem da nossa compreensão e fogem do nosso controle. Então não se culpe. Temos que entender o que está acontecendo para poder te ajudar. É isso, tá? Mas você está indo no terreiro, não está? Então se você está indo no terreiro, como você falou assim, não consegue sentir. Procura teu pai e tua mãe de santo. Explica essa situação lá para eles lá. Eles devem te passar um banho. Eles devem traçar uma... Uma conduta melhor para que você possa... Para que você possa ter melhor uma conexão. Existe diferença no desenvolvimento da mediunidade do Kardec para a Umbanda? Eu acredito que sim. Eu não posso dizer porque eu não sou kardecista. Eu não sou kardecista. Mas deve ser com certeza diferente. Uma coisa que Kardec sempre exige, ele exigiu sempre o estudo. E isso é fantástico. Porque o estudo realmente abre a mente e expande a mente. E aí a grande diferença dos humanistas é que o humanista sempre teve preguiça de estudar. De um modo generalizado. De um modo generalizado. Calma, não precisa tacar a perna em mim. Mas as coisas estão mudando. Agora a grande questão também é saber estudar no lugar certo. Buscar conhecimento no lugar certo. Não dá para ficar estudando com qualquer pessoa também não. Fala Midoriya. No final da live ele abre para tirar as dúvidas. Midoriya. Nossa. Ferrou. Tamatalira. Boa noite. Benção, benção, benção. Deus abençoe-os de sempre. É tanta coisa que acontece nesse momento que tenho vontade disso. Não de incorporar em casa, mas de cuidar da minha mediunidade em casa. Tabata, vou te convidar. Vou te fazer o convite. Participa da nossa turma do MMF. Me dá a oportunidade de poder fazer você entender melhor a sua mediunidade e de você poder cuidar da sua vida melhor. Me dá essa oportunidade. Super Suze Ok. Obrigado, Juliana. E aqui ele dá risada. É ele ou ela, né? Não sei. Juliana Sena. Está dando risada. E aqui a dona Sueli Cancela. Os cursos do Pai são maravilhosos. Ervas, águas, magia cigana e o de Exu. Sou eterno aluno dele. Obrigado, dona Sueli Cancela. Vou pedir para a senhora gravar um videozinho para mim depois. Pode ser? Grava um videozinho para mim. Só de ouvir já me emociona. A história do senhor Exu foi um divisor de águas na minha vida. Lembro que chorei três dias. Chorei muito. Gratidão às suas sete cabeiras, que eu amo muito. Gratidão, filha. Talita Proete. Essa aqui é a que está projetando. Projetando porque eu falo que ela é baixinha, né? Então ela está se projetando. Indico de olhos fechados e mãos amarradas. Deve ser o nosso curso, né? Indica. Obrigado, filha. Quando sair o novo livro, eu quero. Gratidão. Vamos ver. Vamos pressionar a editora. Talita Proete. Super indico os gustos do Pai Paulo. Eu já fiz e amei todos. Super paciente para explicar. Um amor imensurável pela religião com muito respeito. Temas importantíssimos. Sou fã dele. Gratidão, filha. Gratidão. Sou muito grata por ter a oportunidade de estar fazendo um MMF. As aulas são muito bem explicadas. O conteúdo é muito amplo. A cada aula, um novo conhecimento. Gratidão, filha. Também estou gostando muito. Não. Também estou gostando. Não tenho muito. Tiro muito. O muito está no final. O módulo de gêneros da criação gostei muito. Eu fui ler a frase inteira. Dei uma falhada. Dei uma falhada. Se a pessoa estiver doente, os próprios guias protegem. E por vezes parece que não estão. Mas nossos guias estão sempre lá. Estão sempre lá. Sempre. Eu sou um médium, mas ainda não estou em terreiro. Mas ainda não estou em terreiro. Mas ouço minhas entidades e tomo meus banhos. Acendo minhas velas para me conectar com eles. Aí já está um bom começo. A gente sempre pode melhorar. Mas já é um bom começo. Você já ouvi. Você poder se conectar com eles. Esse é o caminho mesmo. A nossa filha fala que grava. O bom de ser online é que consigo fazer no tempo que consigo. E também consigo ver mais. De uma vez as aulas que quero. É além de você ter liberdade geográfica. Né filha? Liberdade de horário. Liberdade geográfica. Porque você consegue assistir até mesmo de um celular. Boa noite. Quem é do candomblé e urbana pode ler livros de Allan Kardec para desenvolver mediunidade? Anderson. É assim. O livro de Kardec foi base teórica durante muito tempo para umbandistas e até mesmo para candomblécistas. Porque foi Kardec que codificou a espiritualidade e codificou a mediunidade. No entanto, eu falo veementemente, a doutrina umbandista e a doutrina candomblécista não tem nada a ver com a doutrina de Kardec. Então, se você quer desenvolver a sua mediunidade de umbanda, procure um lugar de umbanda. Se você quer desenvolver a sua mediunidade do candomblé, procure um terreiro de candomblé. Conhecimento nunca é demais. É verdade. Nunca é. Mas existem algumas coisas de Kardec que divergem da umbanda, tá? Entenda, Pajonov. Tenho o senhor como uma das referências dentro da umbanda pela seriedade. Gratidão, irmão. Gratidão mesmo. Gratidão. Boa noite. Minhas entidades que eu recebo nas incorporações, a fala parece estar travada. Recebo o vovô também e não consigo atender com ele ainda. O que fazer? Lucas, existem diversas ervas que ajudam a libertar a palavra, soltar a palavra e ajuda você a diminuir o animismo e a diminuir a sensação de que é você que fala. Você acha que é melhor assim que fala? Existem diversas ervas que auxiliam nesse patamar. Existem diversas ervas que auxiliam a melhorar a conexão com a espiritualidade. Eu não posso enumerar todas as ervas aqui agora, senão vai ser muita coisa. Mas aí eu posso falar, Lucas. Realmente eu tenho, no MMF, eu tenho ali um módulo só de ervas onde eu falo tudo isso. Agora, eu preciso te dar um alerta, que eu vi aqui. Não consigo atender com ele ainda. Quando você consegue atender bem com o caboclo, com o Exu ou com outra entidade, todas as entidades têm que fluir normal. Todas as entidades têm que fluir naturalmente. Se você tem dificuldade com uma única linha, pode ser uma questão de afinidade. Um único banho de ervas pode te ajudar bastante. Esquece a cerveja, esquece a maquiagem, deixa o iFood para depois. Os jogos online e vem para o MMF. Conexão espiritual é ter prioridade. Isso é verdade, gente. Alguns dias atrás, a minha filha fez aniversário e nós fomos comprar pizzas aqui para a gente comemorar o aniversário dela. A grana foi alta, viu? Porque nós estávamos em cinco pessoas, se não me engano. E a grana foi alta para pedir as pizzas ali. E outro dia, meu filho falou, pai, estou pedindo um iFood. Eu falei, tá. Quando chegou a compra? Eu falei, meu, você está louco. E o nosso curso é mais barato que o iFood. É mais barato que o modismo, mais barato que uma pizza. Maquiagem eu não posso dizer porque faz tempo que eu não compro maquiagem. Faz tempo. Quando a Kátia chegar, eu vou perguntar para ela. Qual que é o preço de uma maquiagem? Aliás, eu preciso encerrar a live. Preciso fazer o arroz. Porque daqui a pouco ela está chegando. Se não, eu vou tomar bronca da mulher. Quanto tempo dura o curso? Olha, você tem um ano para ter acesso a ele. Um ano. Você vai ter acesso a ele durante todo o ano, mas o conteúdo vai estar lá. Você vai assistir quantas vezes você quiser a aula. Você vai ter um ano para assistir tudo. Depois de um ano, você perde o acesso. É normal isso. Acho que todas as plataformas fazem isso. Como é esse MMF? Eliana Leão. Eliana Leão. Bom, é assim. É uma plataforma. Você vai se conectar na plataforma. E ali você vai assinar. Você vai receber um e-mail. E você vai ter acesso a todas as aulas e a todas as apostilas que nós colocamos lá. Aliás, as apostilas foi ideia do seu Adilson. Eu tenho que agradecer a ele aqui. Ele falou assim, pai Paulo, coloca uma apostilinha aí. Mais do que depressa, nós providenciamos a apostila lá e colocamos as apostilas. Aliás, até os alunos do Exu Sete Caveiras voltem nas aulas anteriores que tem apostilas agora em quase todos os módulos. O pessoal que já completou o curso aí, né? Então, você vai ter acesso a todas essas aulas. Você pode assistir quantas vezes você quiser. E o mais importante, você tem um passo a passo ali. Direcionado. Direcionado para você entender melhor como é o curso, como é a sua conexão, como você melhora. Buenas noches. Buenas noches, Rosmaria. A Rosmaria, ela é uruguaia. Já fez diversos cursos comigo e está de novo comigo no MMF. Quando eu vi a sua matrícula, Rosmaria, eu fiquei muito feliz, viu? Acredita, Rosmaria, que no final, até o final, você vai aprender muita coisa nova. Muita coisa nova. Pode acreditar nisso, viu? Inclusive, eu estou regravando muitas aulas. Regravando muita coisa e inserindo novas informações. Novas coisas. Você vai... Tenho certeza que você vai amar. Gratidão, Rosmaria, pela confiança que você tem em mim. A minha irmã uruguaia. A minha filha uruguaia, praticamente, né? Minha filha. Acho que é isso, gente. Dentro do MMF, eu tenho os módulos de orixás, tenho o módulo de gênesis da criação. Porque gênesis da criação, para mim, é a base, para você entender melhor os orixás. Sem esse módulo de gênesis, dificilmente você vai entender os orixás, propriamente ditos, um a um. Dificilmente. Nós temos curso bônus. Nós temos bônus. Nós temos bônus de águas sagradas, bônus de defumações, bônus. Bônus de... Da vida sacerdotal. Fora que no curso eu resolvi, em diversas aulas, resolvi gravar. Naquele mesmo modo, eu resolvi gravar um bônus. Falei, não, aqui eu vou dar um bônus. Eu dei um bônus. Fora as firmezas que eu estou ensinando. Novas firmezas. Para vocês aprenderem. Axé, galera. Show de bola. Bom, axé, galera. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até.